Eu vim aqui para fechar a série dos Walkers para vocês, falar sobre Uma Novia Rebelde, publicado pela editora Arqueiro, e eu já vou adiantar a opinião-chave desse vídeo. Foi o melhor livro da tetralogia. Uma Novia Rebelde já se tornou um dos meus livros favoritos da altura, após simplesmente O Paraíso, que eu amo, que é um dos meus favoritos também, da série dos Smite-Smith. Dos Bridgitons também, gosto do Anthony, da história da Daphne. Enfim, esse está no topo também dos melhores. Porque eu amei a química do casal, e principalmente o desenvolvimento histórico, que a altura levantou. A George e o Nicholas, eles são melhores amigos desde a infância. A George faz parte dos Bridgitons, e o Nicholas é o caçula dos Walkers, e os dois praticamente cresceram juntos. Eles sempre se deram muito bem, até o momento em que o Nicholas teve que se afastar para fazer medicina em Ediburgo. Mas, inesperadamente, quando o Nicholas estava em época de prova, fatos decisivos na vida dele, o pai do Nicholas manda uma carta para ele, sem muitas informações, solicitando que ele volte apressadamente para casa. É aquela típica mensagem que você recebe num dia calmo, venha correndo para casa, porque eu tenho algo para te contar, porque ia acontecer alguma coisa, e você já imagina o pior, o que aconteceu com o Nicholas. Ele já imaginou que alguém morreu, então ele foi desesperadamente, falou, professora, depois eu faço as provas, dá um jeitinho aí, que eu preciso dar para casa, que alguma desgraça aconteceu na minha casa. E ele volta. Isso é bem no começo, gente, no primeiro ou segundo capítulo. Porém, quando ele chega na casa dele, o que que é? O pai dele pede para ele se casar com a melhor amiga dele, que é a George, porque ela acabou se envolvendo no escândalo. Mas não propositalmente, o que que aconteceu? Deixa eu contextualizar melhor vocês. A George, ela estava procurando os pretendentes para se casar, né, como toda moça quando chega na idade. Então, ele estava conhecendo um rapaz, só que esse rapaz, não sei que raio que deu na cabeça dele, que ele resolveu sequestrar a George, ficou alguns dias sumido com ela. Depois ela conseguiu, tá, ser salva, não vou entrar em tantos detalhes também, né, vou entregar toda a história de bandeja para vocês. Ela conseguiu ser salva, só que como ela ficou alguns dias com esse rapaz, com esse pretendente, né, o pessoal achou que eles... Enfim, se vocês me entendem. Então, ela ficou com a reputação manchada. Ela alega o tempo inteiro que não, que não fizeram nada, que não aconteceu nada. Mas, né, vai explicar que o focinho de porco não é tomada para a população. Então, o pai do Nicholas teve a brilhante ideia, já que eles eram melhores amigos, de obrigar o filho a se casar com a George para poder salvar a reputação dela. Ele leva um choque, porque ele gosta, assim, muito da George, mas simplesmente como amigo. E também porque ele tá, né, estudando, não tem dinheiro ainda, medicina gasta muito, apesar dele. Ele é filho de cara rico e tudo, mas mesmo assim ele tá lutando pela vida, mora de aluguel e tal. Ele não pretendia se casar naquele momento com a George nem com ninguém. Mas o pai dele enche tanto o saco dele, tanto o saco dele, que ele fala, tá bom, tá, eu vou pensar, vou pensar, pelo amor de Deus. Você me tirou do meu campo, dos meus estudos, em época de prova. Enfim. Pra resumir, ele acaba decidindo que vai sim ajudar a amiga dele. Ele pensa com calma, né. Que mal poderia haver tudo isso aqui. Imagine os contratempos que ele terá que enfrentar, porque ele mora de aluguel, é estudante, não teria muito tempo pra uma esposa, já que medicina toma todo o tempo da vida dele. Então ele se aproxima da George, vai visitá-la. E claro que a George, quando ela recebe a proposta, ela não aceita de cara, porque ela também não vê dessa forma, ela sempre o viu como um melhor amigo. Ela também não quer se casar por piedade, ela quer se casar por amor, porque gosta de alguém. Vou parar por aqui, o resto da história fica com vocês, pra ver o que vai acontecer, como que ela vai sair desse rolo. O Nicolas vai ou não ajuda ela, enfim. É claro que a gente já sabe o que vai dar no final, como que se vai desenrolar. É fácil da gente imaginar na nossa cabeça. Romance de época raramente tem um final triste, catastrófico. Se tiver, pelo menos o casal principal fica junto. Mas o que eu gostei bastante desse livro foi a química entre eles, além deles serem melhores amigos. Nossa, já na amizade, a gente vê o quanto eles se dão bem, o quanto eles têm uma afinidade. E a gente não encontra isso em muitos casais. A maioria é briga de gato e rato, e fica aquela pirracinha de gosto, não gosto, e fica fazendo ciúme com outras pessoas. É sempre as mesmas histórias. Mas aqui, nossa, esse casal me cativou demais, vocês não têm noção. E outra coisa também que eu gostei, que a autora abordou bastante nesse livro, ela usou os estudos do Nicolas pra poder abordar e levantar temas em relação à medicina, críticas. E a George Nicholas tinha uns papos muito legais sobre, sabe, sobre ética na medicina também. Ela levantou uns questionamentos sobre pessoas que estão estudando. Não vou falar, gente. Ela levantou vários questionamentos éticos também, que eu achei muito pertinentes, muito legal. Principalmente pra época que não tinha tanta acessibilidade e facilidade nos estudos como a gente tem hoje. Hoje temos acesso a partes humanas, a corpos, os órgãos, pra estudar. Antigamente era um pouco mais difícil isso. Então ela levantou vários debates, achei muito legal sobre os dois pontos de vista, sobre o ponto um pouco mais leigo da George e, né, um pouco mais conhecedor do Nicholas. Então é legal isso, a gente acompanhar. E também o envolvimento da George nessa parte de medicina. Ela não vai se tornar médica, mas ela acaba tendo interesse, sabe, nesse ramo, sobre esse assunto. E isso vai sendo desenvolvido ao longo da história. Nossa, isso eu gostei bastante. Eu sei que é um assunto muito particular, que não agrada a todos. Acho que algumas pessoas, talvez, podem até não gostar do livro por causa disso, ter achado monótono por causa dos diálogos. Mas eu falo de mim, tá? Porque esse assunto dos médicos, de saúde, provavelmente porque eu já trabalhei na área. Então sempre me chama atenção isso na literatura. Eu acabo me identificando um pouco mais com a história. Caso vocês tenham dúvida aí se esse livro pode ser lido de forma independente, ó, cada casal tem sua história própria. Porém, a maioria dos livros de Julia Quinn, quando faz parte de séries, sempre os casais anteriores aparecem nos livros. Vocês podem ver já o casal formado. Às vezes não tem tanta contextualização do que aconteceu com eles nas outras histórias. Mas vocês já vão visualizar ele juntos. Se vocês não se importarem simplesmente de ver eles lá juntos, né? Às vezes até com filhos, dependendo da série, né? Os Bridgitons, por exemplo. Oito livros, né? Você acha que uma hora você não vai pegar eles com filhos? Como é que eles estão? Se vocês não se importarem, gente, pode pegar pra ler. Se vocês gostam de acompanhar certinho, então eu sugiro que comecem desde o primeiro, que essa série é composta por quatro livros. Beleza? Vou deixar o link de compras aqui caso vocês tenham se interessado. Eu recomendo demais, gente. Pra quem gosta de romance e que o casal tem uma química que te cativa e te pega de jeito, assim... Ai, que delícia! Ó, eu recomendo, tá? Confia em mim. Vou deixar também minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá, principalmente o Instagram, que é a rede social que eu mais uso, que eu posso, que eu interajo e converso com vocês. E é isso aí. Aguardo vocês pra conversar aqui embaixo. Quero saber se vocês gostaram, não gostaram. Vigam algumas pessoas que não acharam tudo isso. Mas pode supor sua opinião. Não tem problema, não. Eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.